Os policiais militares e civis foram até a casa de David Nascimento Teixeira para cumprir um mandado de busca e apreensão. Ao chegar ao local, foram encontrados todos esses produtos que, de acordo com a polícia, teria sido roubado de uma loja de motopeças na Baixada Maranhense. Nós vimos a informação que na Baixada, ali próximo Viana, Pinheiro, teria ocorrido o assalto a uma loja onde teriam levado vários materiais de motocicletas. E nós encontramos esse vasto material, vamos só confirmar a situação, que foram roubados o local onde aconteceu isso, para que possamos também enquadrar-los por receptação. Após a prisão de David Nascimento, a polícia foi até a casa do primo dele, Eisenhall Nascimento Alves, que estava de posse deste veículo clonado. Os investigadores da captura já tinham informação de um veículo tuxo clonado que se encontrava circulando de Santinês. Daí, então, saíram de inteligência e localizaram o local onde esse veículo se encontrava. Só que esse indivíduo que estava com o mesmo já tinha colocado em outro local e já estava em outro veículo, um Peugeot. Mas a equipe foi até o mesmo, abordaram, encontraram uma quantia de quase 8 mil reais em poder do mesmo. Só que nós já tínhamos mandado de busca e apreensão na residência dele. Logo depois, a polícia seguiu para o sítio do pai de Eisenhall Nascimento, onde foram encontradas várias armas e munições. O pai dele, Edivan do Nascimento Alves, de 66 anos, e o irmão Rubens do Nascimento Alves, foram presos. Um caseiro do sítio e Júnior Alves de Souza também acabaram detidos. Nós encontramos um revólver calibre .38, com também várias munições de calibre .38, onde o caseiro foi localizado como proprietário da residência, que é pai do alvo das investigações, e está sendo lavrado o fragrante quanto mesmo pela posse de arma de fogo e munições. A quadrilha deve responder por porte ilegal de arma e munição e receptação. A polícia vai avaliar o caso para saber se cabe fiança ou não. Para o comandante da Polícia Militar na região, a parceria das polícias foi essencial para o sucesso dessas operações. E juntos, eles puderam dar uma resposta à população. Todas as operações que estão sendo desencadeadas aqui no município, tem a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, sempre irmanadas, sempre trocando informações, e buscando resultados para tirar esses elementos de circulação aqui do município.